Um estudo inédito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços retrata soluções das chamadas cidades inteligentes no Brasil. Os detalhes com David Dittarso. O estudo de propriedade intelectual, dados e fatos, cidades inteligentes, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MIDIC, traz um panorama mundial de patentes associadas aos principais campos tecnológicos como conectividade, segurança, mobilidade e sustentabilidade. O levantamento direcionado a gestores públicos e ao setor privado mapeia quais são os principais agentes que estão realizando investimentos e pesquisa nessas tecnologias e a evolução do interesse pelo tema nos últimos tempos do Brasil e no mundo, conforme afirma Miguel Campo, coordenador geral de propriedade intelectual no MIDIC. O foco é que as cidades empreguem tecnologia para melhorar os serviços prestados. Em questões relacionadas à iluminação, você pode ter melhor qualidade da iluminação, você tem melhor identificação de pontos que precisam ser iluminados na cidade, pontos onde, por exemplo, você tem maior insegurança e precisa de maior iluminação pública. Você pode também ter melhora do controle de tráfego e melhorar, por exemplo, há engarrafamentos que a gente tem em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, você pode ter sincronização entre semáforos. Mas para que toda essa tecnologia funcione, a internet precisa ser de qualidade e o avanço do 5G no nosso país é fundamental para que esse processo siga em frente. Uma tendência, o que a gente observa, é que a gente tem alguns países na liderança no desenvolvimento dessas tecnologias, mas que existem oportunidades de investimento para que a gente tenha nossas empresas competindo em alguns setores e, da mesma forma, existem oportunidades de licenciamento de tecnologias que foram desenvolvidas em outros países para alimentar aqui nossas políticas públicas para as nossas cidades serem mais inteligentes. Jackson Detone, analista de produtividade e inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BID, diz que para esse tema avançar, são necessárias criações de legislações específicas. O segundo grande desafio é o marco legal. Como havia falado, nós temos que melhorar a nossa legislação para dar mais segurança jurídica e segurança institucional para os gestores, especialmente diante da fiscalização dos órgãos de controle, porque são projetos ousados, projetos que estão na área de fronteira, muitos com tecnologias experimentais que precisam ser testadas para ganhar escala. E o terceiro grande desafio, eu diria que é estabelecer um sistema de governança para monitorar e avaliar permanentemente os impactos dessas tecnologias na cidade para um ciclo constante de planejamento e melhoria. Outro problema é que essas tecnologias trazem uma insegurança em relação à forma como esses dados são usados. Pelo estudo, hoje o Brasil possui seis projetos patenteados de internet das coisas e três projetos em e-health. E não há, por exemplo, projetos de veículos conectados e realidade aumentada e virtual, áreas com grande potencial de crescimento, tanto para a implantação em cidades brasileiras, como para a realização de parcerias comerciais. Mas, de acordo com o Alessandro Santiago, pesquisador e coordenador do mestrado em computação aplicada do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Brasil precisa investir mais neste segmento. Então, quando você tem um levantamento como esse, acaba dando uma visita para os forcedores, os produtores de tecnologia, o que já existe no mercado, o que está de alguma forma incorporado em pacientes, material técnico-científico, que possa, de alguma forma, ser utilizado por esses gestores. Ou quando você for uma startup, uma pequena empresa, possa produzir um equipamento, você já tem um portfólio de patentes a investigar, seja para utilizar essa patente para poder produzir seus produtos, ou mesmo entender se o seu produto é inovador e não tem nenhuma patente que possa cumprir esse equipamento. E a partir do momento que existem patentes e estudos, para que as cidades avancem, perdas de recursos com os serviços ineficientes são evitados. E a partir do momento que existem patentes,